Quero convidá-lo a conhecer o Mercado das Pulgas de Curitiba. 3 mil metros quadrados em antiguidades, móveis e decoração. De tudo o pouco, para a sua casa. A cada passo dentro da loja, são novidades, curiosidades e muita decoração. Aí, são diversas peças em porcelana, em madeira, em outros materiais que podem decorar peças de diversos lugares do mundo. Relógios, nós temos uma boa variedade, desde colunas, de parede, de balcão, bolso e pulso. Diversas marcas nacionais e importadas. Aqui, como esse carrilhão maravilhoso, também temos aí alguns até alemães. Por exemplo, esse, esse é um relógio alemão, um Juhans. Esse é anos 40, carrilhão, quando tem três cordas. Também tem algo que traz boas memórias de casa de vô, de vó, como por exemplo, o Cuco. Essas também já fizeram minhas memórias virem à tona. Mas não é só de antiguidades que o mercado das pulgas possui. Modernos também tem sofás, mesas de jantar, puffs como esse, que tem rodinhas, por sinal. Nós reformamos, reutilizamos, damos, prolongamos a vida útil para os objetos. Quadros, porcelanas, objetos de diversos lugares do mundo, aqui à sua disposição. Toda loja em nove vezes. Olha que sofá maravilhoso. Esse sofá é muito confortável, bacio, muito bacio. Então, é desses tipos de itens que você vai encontrar variados aqui no mercado das pulgas. Uma grande variedade de luzes você vai encontrar aqui à disposição, nesses 3 mil metros quadrados. Nós refinamos, deixamos os luzes muito bonitos novamente para que decore a sua casa. Os bronzes são lapidados, os cristais são limpos, trocamos alfinetes e fiação para que novamente dê brilho aí na sua residência. Veja esse luz maravilhoso. Temos, inclusive, alguns com cristais importados. Aqui, temos muitas novidades, inclusive este lustre, que é bem diferente. É um lustre com abacaxi. Olha, uma sala de estar, quem sabe uma churrasqueira, um ambiente mais descontraído, tem muitas opções. Pode ser refinado, clássico, moderno, você tem muitas opções aqui a escolher. Se a sua decoração é moderna, vintage, clássica, contemporânea, você tem aqui também muitas opções. Quadros, gravuras importadas, gravuras bonitas e novas. Temos também uma variedade de espelhos, desde clássicos, também muitos modernos, com dourados ou não. Bem, tem muitas opções aí para você escolher e lembrando que toda loja é nove vezes. Nós também auxiliamos, você também pode levar, decorar, verifica se fica bom. Não tem burocracia caso venha trocar. Aqui, a intenção é decorar a sua casa desde o seu quarto, a cozinha, do piso ao teto. Aqui você vai encontrar uma grande variedade, desde madeiras, de materiais, que podem sim deixar muito bonita a sua casa. Muitas opções em quadros. Aqui temos paisagens. Olha esse trigal do artilhista Alexandre Rodrigues, por exemplo. Muito bonito, uma técnica muito apurada para dar cor e vida na sua casa. O amarelo deixa muito bonito e aconchegante. Também do Rugoski, também temos alguns artistas também de currículo ou apenas de decoração. Temos Calderari, também de currículo, por exemplo. Sempre muito famoso pelas suas nuvens e o mar em linha. Temos também outros artistas, quadros como esse, a partir de 50, 100, 150 reais. Outro de artista de currículo, como o exemplo, esse é o Sidney Mariano. Ele sempre faz apliques em tecido em cima das suas telas e aí faz uma pintura em espátula e pincel. Algo especial. Muitas peças semelhantes você vai encontrar aqui. Temos mais de mil quadros à sua escolha. Também temos uma grande variedade de tapetes nacionais, importados, persas, de diversos lugares do mundo, realmente. Olha que tapete maravilhoso. Temos tapetes da década de 50, os mais modernos. Este é um tapete industrial, este é um tapete persa. Aqui temos tapete chinês e muitas outras opções. Metragens diferentes, qualidades diferentes, cores muito variadas. Aqui, outro modelo. Então, lembrando que toda loja em nove vezes. Grandes marcas de fabricantes você encontra. Aqui é uma cadeira de balanço da Tonarte, como também tem desde poltronas como banquetas. Marcas de renome, reconhecidas no mundo e no país, estão aqui conosco. Aqui trabalhamos com uma economia circular, móveis e decoração que vão fazer você aí e a sua casa bem vista. Lembrando que os nossos preços são adequados, justos com o mercado e que possa sim fazer um bom negócio. Quero convidá-lo a conhecer o Mercado das Fugas. São 3 mil metros quadrados. São todos estes índices aqui à sua disposição. E o que você tem em casa pode servir também como parte de pagamento. Traga, converte-se conosco através do WhatsApp, que está aí embaixo na tela, tendo também as redes sociais que você pode interagir. Avenida Silva Jardim, número 57.